Vamos então aqui iniciar o nosso estudo, sexta-feira fechando a nossa semana Hoje estudando o texto número 85, Impedimentos do nosso livro Fonte Viva Eu quero aproveitar hoje, um dia que para nós é bastante especial Porque ele antecede, é um momento muito importante para o nosso país Um momento em que nós exercemos a democracia da forma mais intensa, que é exatamente o nosso período de eleições Então nós vamos fazer o evangelho e depois vamos bater um papinho sobre esse tema Uma coisa rápida, nada muito profunda, só para a gente ter um pouco de entendimento nessa relação que a doutrina tem com esse período para todos nós Então vamos iniciar aqui o nosso estudo O texto então número 85, Impedimentos Diz para nós assim então Começando aqui com uma carta de Paulo de Tarso direcionada aos hebreus Capítulo 12, versículo 1 Ele diz assim Deixemos todo impedimento e pecado que de tão perto nos rodeia E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta E Paulo traz para nós as seguintes reflexões em torno dessas ideias O grande apóstolo da gentilidade Segura o trabalho cristão como sendo uma carreira da alma No estádio largo da vida Então inicialmente para a gente só Contextualizar aqui essa menção de Emmanuel Quando se fala sobre apóstolo da gentilidade É importante a gente lembrar que Paulo de Tarso Ele vivia numa época Naquela região do Oriente Médio Em que nós tínhamos aqueles que eram judeus E aqueles que não eram judeus Todos aqueles que não eram eram chamados então de gentios Ou sendo também chamados de pagãos Pelos judeus Então Paulo de Tarso era Embora fosse um cidadão romano Já que ele trabalhava como Como aos romanos Antes de De começar essa peregrinação Na divulgação do espiritismo Ele era também judeu Então ele tinha ali Vamos dizer assim Uma dupla cidadania Mas todos os povos que não professavam judaísmo Eram considerados gentios E Paulo de Tarso Fazendo as suas viagens Difundindo o evangelho O seu principal propósito Era exatamente Fazer com que povos que não fossem judeus Ou que não vivessem naquela região da Palestina Conhecessem o cristianismo Daí então ele é considerado o apóstolo dos gentios Exatamente pela fundação Das novas sociedades Dos novos grupos de cristãos Que são relacionados em todas essas cartas Que nós estudamos No Novo Testamento Principalmente nas cartas de Paulo Então aos romanos Aos Aos Pessalonicenses Aos hebreus Aos filipenses E tantos outros E tantos outros Que ali então Se correspondendo Então eram povos que viviam Em outras regiões Considerados então como gentios E Paulo de Tarso Foi aquele apóstolo Que mais se aventurou Fora daquela região Diferente dos demais apóstolos Que trabalhavam sempre Ali junto Aquela Vamos dizer assim Aquele núcleo Onde Jesus viveu Então Ele trata o trabalho cristão Aqui nesse caso Como sendo uma carreira da alma No estádio largo da vida E o cristianismo é exatamente isso Ele tem uma proposta de transformação espiritual Uma proposta de elevação da alma Através dos seus princípios morais Então o espiritismo O cristianismo Não tinha aquela 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 intenção De transformar as pessoas Para viverem suas vidas Na conquista da matéria Embora todos nós estivéssemos envolvidos Nesse trabalho Afinal de contas A nossa sobrevivência depende Daquilo que resulta do nosso trabalho aqui no mundo Mas o cristianismo Ele traz aquela proposta De fazer com que A forma como nós trabalhamos Seja uma forma Que inclua Os melhores E maiores valores morais Que nós podemos Absorver Dentro dessas leis Divinas Que regem nossas existências Então por isso O trabalho cristão Que é aquilo que nós desenvolvemos Dentro da doutrina espírita Mas nós podemos dizer também Que isso Acaba envolvendo Fora do cristianismo Outras religiões Que também trazem suas bases morais E aquelas religiões Que são bem compreendidas Ou que compreendem Essas bases E difundem com propriedade Certamente também contribuem Para essa Para essa carreira da alma Como diz aqui Emmanuel Para nós E ele diz Paulo naturalmente Recorrendo a essa imagem Pensava nos jogos gregos De sua época E sem nos referirmos Ao entusiasmo E a imolação benéfica Que devem presidir Semelhante esforço Recordemos Tão somente Ao ato inicial Dos competidores Aqui então Quando ele falava Sobre carreira da alma Essa referência Que ele fazia A esses eventos Mas Emmanuel então Nos lembra Inicialmente Da motivação Desses atletas Da motivação Que eles possuem Para essas disputas Não pela disputa em si Como participante Diz aqui Emmanuel Do prélio Despia a roupagem exterior Para disputar a partida Com a indumentária Tão leve quanto possível Ou seja O atleta Para disputar Um determinado esporte Naturalmente Ele precisa de uma roupa adequada Tirando tudo aquilo Que é excesso Tudo aquilo Que acaba sendo Um empecilho Para o seu bom desenvolvimento Então fazendo essa comparação Com essas virtudes Que nós precisamos Aplicar É importante Que nós nos dispamos De tudo aquilo Que acaba interrompendo Esse nosso trabalho Obstruindo esse nosso trabalho E disso a gente fala Não somente Das práticas Que nós temos No dia a dia Que acabam indo Contra esses valores Mas até mesmo Daquilo que é mais sutil Do leve pensamento Equivocado Que já traz para nós Um obstáculo Lembrando que Todas as nossas iniciativas Partem das motivações Da alma Se nós temos Um pensamento Contrário A essas ideias Nós já estamos Obstruindo a sua fluência E isso Se for se transformando E se intensificando Se transformando Em ações Aí então Nós acabamos Nos desvirtuando Completamente Desse princípio Original Que nós abraçamos E continua Assim também Na aquisição De vida eterna É imprescindível Nos desfaçamos Da indumentária Asfixiante Do espírito É necessário Que o coração Se faça leve Alijando Todo fardo inútil Na claridade Da boa nova O discípulo Encontra-se À frente do mestre Investido De obrigações Santificantes Para com Todas as criaturas As inibições Contra a carreira Vitoriosa Costumam aparecer Todos os dias Têm-las com frequência Nos mais Significantes Passos Do caminho Aqui agora Emmanuel relaciona Para nós Uma série de situações Que acabam Interferindo Nessa 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 Jornada De progresso Lembrando sempre o seguinte Que Nós temos Um Objetivo Final Que é exatamente Alcançarmos Essa condição De espíritos Tanto melhores Quanto possíveis Aqui no nosso Mundo de provas Expiações Então nós nos Espelhamos Normalmente Naqueles espíritos Que se tornam Para nós Referências E aí cada um Então tem a sua Própria preferência Dentro do campo Filosófico Dentro do campo Científico Dentro do campo Religioso Escolhemos ali As melhores pessoas Que o mundo Pode oferecer Aí na mente De vocês Vocês Então Deixem fluir A imaginação E comecem Buscar aquelas Fotografias Aquelas cenas Desses representantes Desses que são os melhores Então nós desejamos Nos transformar Nesses espíritos Pelo menos Nesse estágio Em que nós nos encontramos Que é onde nós temos As melhores referências Então Nos espelhamos Nessas personalidades Traçamos um caminho Até lá Nós estamos aqui agora Estudando Então nós vamos pensar assim Como normalmente acontece Quando nós frequentamos Um grupo de estudos Ou quando nós Saímos de uma De uma reunião espírita Quando nós saímos De uma reunião religiosa Como um todo Porque a gente lembra Sempre que esse estudo Não é direcionado Apenas àqueles que são Definitivamente Convictamente espíritas Mas nós falamos Para todos aqueles Que buscam Através do espiritismo Um complemento Para aquilo que já aceitam Para aquilo que já acreditam Lembrando que a doutrina espírita Não tem a pretensão De violar a crença de ninguém Mas ela tem o desejo De contribuir Com aquilo que ela tem de melhor Para fazer com que aquela crença Se torne Uma Se torne Uma filosofia Mais consistente Mais produtiva Para fazer com que essa pessoa Alcance Aquilo que ela deseja Então Nós saímos dessas nossas reuniões Motivados Inspirados Nas melhores realizações Das melhores atitudes Mas aí então A gente desliga o computador Ou então Sai do centro espírita Sai do nosso Grupo De estudos Do instituto Do instituto religioso Em que a gente vai E coloca ali O pé na calçada Nesse momento A gente começa a ver As pessoas passando A nossa volta E aí então Aquele nosso ânimo Aquela nossa potência inicial Que foi carregada Através desses nossos estudos Começa então A diminuir Porque nós percebemos Que nós temos Essa motivação Mas o mundo A nossa volta As pessoas com quem Nós convivemos Não tem esse mesmo desejo E aí então Aquela motivação inicial Ela vai diminuindo Diminuindo Perdendo a sua força E isso infelizmente Vai nos desanimando Embora nós desejemos Ainda continuar Essa mesma jornada Para chegar Naquele modelo Que nós elegemos Então Dessa forma Nós temos que Sempre que pensar Quais são os objetos Ou quais são as situações Do meu cotidiano Que acabam me atrapalhando Que acabam me Me desviando Me distraindo Desse meu propósito inicial E aqui Emmanuel coloca Para nós As situações Mais insignificantes E quando ele coloca Mais insignificante É insignificante No sentido De receber o devido valor Por nós Mas não significa Que o efeito Que ela provoque Seja um efeito insignificante Se fosse um efeito Insignificante Nós não precisaríamos Nos preocupar com ela Então nós não damos o valor Mas independente Dessa nossa falta de valor Elas nos influenciam De alguma forma Então vamos aqui Analisar Essas situações Essas circunstâncias Para fazermos Exatamente Uma 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 aplicação prática Desses valores Que nós estamos estudando Então ele começa Dizendo para nós A cada hora Surge um impedimento Inesperado É o parente frio E incompreensivo A gente já começa por aqui Nas relações familiares Que nós temos Naturalmente Nós temos uma pluralidade De crença Pluralidade de valores Cada um tem ali O seu modo de viver Cada um tem as suas ambições Cada um tem ali Os seus objetivos Os seus desejos Os seus sonhos E nós percebemos Que se todos Pensassem De uma única forma Tivessem aquele pensamento Uníssono De vamos conquistar Uma condição De vida melhor Vamos praticar Os ensinamentos Dos evangelhos Ou dos textos Sagrados De cada religião Vamos fazer com que Aqueles valores Se tornem presentes Na nossa vida Nós viveríamos Famílias perfeitas Em harmonia perfeita Todos cultivando Os mesmos frutos Exatamente esses frutos Do nosso Do nosso crescimento Esses frutos Da nossa transformação Mas nós sabemos Que não é assim Nós sabemos Que nós pensamos De uma forma O nosso parente próximo Um pai Uma mãe Um filho Um irmão O esposo A esposa Um parente Que se encontra agregado Todos eles Cada um pensando Do seu jeito E aí nós percebemos Que existem os conflitos E aí muitas vezes A gente vai Até a instituição Onde nós professamos A nossa fé Recebemos Todo aquele elemento Espiritual Quando nós chegamos Em prática Nós vemos Muitas vezes A incompreensão A frieza A indiferença A agressão Muitas vezes E a gente fica Se perguntando De que adianta Eu ficar me alimentando Disso tudo Se quando eu chego Em casa Quando eu chego Em um ambiente próximo Familiar Eu não recebo Esse retorno Eu não recebo Essa compreensão Porque as pessoas Pensam comigo E aí muitas vezes Nós podemos Nos desmotivar E isso acontece Muitas vezes Quando as pessoas Param de frequentar Um centro espírita Param de frequentar Uma religião Porque percebem Simplesmente Que quando chegam Em casa Nada daquilo que aprendeu Se torna uma realidade Dá a impressão De que nós estamos Vivendo um mundo paralelo Porque na verdade A ilusão que nós temos É que nesses locais Nós vamos encontrar Um mundo perfeito Sem entender Que na verdade O mundo perfeito Vai depender De todos aqueles Que trabalham Para essa construção E se nós Naquele momento Não podemos encontrar Essa perfeição Em virtude Desses nossos Dessas diferenças Que existem Nós podemos trabalhar Pelar pelo nosso desenvolvimento Porque é isso que importa Esse mundo perfeito Ele deve começar Dentro de nós Então começamos A encontrar Esse primeiro obstáculo Dentro da nossa parentela Dentro da nossa família O segundo A secura dos corações Ao nosso redor E aí então nós vemos Em todos os locais Nos meios de comunicação No ambiente de trabalho No ambiente social Que nós frequentamos Bom dia pessoal Que chegou No ambiente social Que nós frequentamos Vemos ali pessoas Vivendo completamente Indiferentes uns aos outros Demonstrando aquela Dureza no coração Demonstrando aquele Egoísmo Característico De uma sociedade Como a nossa Onde as pessoas Não se importam Umas com as outras Cada uma se importa Em se beneficiar Porque hoje Virou para nós Na sociedade Quase que um padrão Já que ninguém Se importa comigo Eu vou me importar Comigo Sem me importar Com ninguém também E na verdade Nós damos continuidade Naquilo que nós Recebemos E percebemos Na sociedade A nossa volta Então em virtude Dessa secura Dos corações Nós começamos Também a desanimar Por que que eu tenho Que me tornar gentil Com as pessoas Se as pessoas Não são gentis comigo Por que que eu tenho Que demonstrar Educação No ambiente Onde não tem educação E aí nós observamos Que os erros Dos outros Começam também A se tornarem Os nossos próprios erros E aí exatamente Por causa desse desânimo Que nós vamos Perdendo então Aquela potência Inicial Que nós recarregamos Com essas melhores Virtudes E elas então Vão se dissipando Exatamente porque Nós não encontramos O retorno Nós só encontramos A incompreensão E aí nós pensamos E se Jesus Viesse aqui ao mundo Para trazer essa proposta De transformação E se deixasse levar Contra o trabalho Contra o trabalho Que ele fazia Sem dúvida nenhuma Era muito maior E se ele se deixasse Levar por elas O que seria dele E o que seria Daqueles Que o admiravam E que se inspiravam Na sua atitude No seu exemplo Para continuarem Para continuarem motivadas E se cada um de nós É exatamente Como aquilo que existe Fora dos outros Que vem nos bombardeando Nos bombardeando Nos bombardeando E chega uma vez Que nós estamos também Cedendo A essas agressividades A Birem colocou É como nadar contra a corrente Exige mais força E perseverança Só que chega uma hora Que as pessoas falam Mas por que eu estou nadando Tanto assim Quer saber de uma coisa Eu vou deixar então A correnteza me levar E aí que o desânimo Então se instala E continua O companheiro Que desertou Essa desertão Do companheiro E aqui embaixo também Depois Emmanuel fala Sobre a mulher Que desapareceu Perseguindo Objetivos inferiores Nós podemos falar Tanto do companheiro Como da companheira Nesses dois casos O que que nós temos Duas pessoas Com quem nós temos Convivência íntima Que optaram Em viver Seu modo de vida Seu modo individualista Porque nós pensamos assim Mas qual é o modo certo De viver O modo certo de viver Cada um tem a sua própria opinião Exatamente porque Falta uma referência Para o nosso mundo hoje Mas nós temos assim Aquela ideia De qual é a lei geral Qual é a lei universal Qual é a lei divina Que rege nossas vidas Nós começamos então A estudá-la detalhadamente Todos os seus princípios Todos os seus objetivos Todos os seus efeitos Então nós já estabelecemos Uma filosofia de vida Que é aquilo que nós conversamos Em outra oportunidade De pensarmos assim A filosofia de vida É uma base Onde se assentam Todas as minhas decisões Todas as minhas ideias E todos os meus pensamentos Eu elegi Essa base Porque eu tenho certeza Porque ela é a correta Eu tenho certeza Que ela vai me levar Para o destino Onde eu Que eu planejei Para poder alcançar E aí então nós temos Aqueles que convivem Conosco de modo mais íntimo Que é exatamente O companheiro Ou a companheira Nesse caso Já que nós já falamos Da família Mas agora nós falamos Da nossa relação íntima Onde nós temos A intimidade A afetividade A confidência O companheirismo E aí então nós pensamos assim Vai se tornar Muito mais fácil Para que eu possa Alcançar esse meu objetivo Se eu tiver o apoio Daquela pessoa que eu amo Daquela pessoa Que eu escolhi Para ser a minha parceira De vida E aí nós percebemos Que esse parceiro Não corresponde Àquilo que nós esperávamos E aí então Isso se torna Para nós também Um obstáculo Só que esse Um obstáculo Que muitas vezes Provoca uma ferida Mais profunda Porque é exatamente De onde nós esperávamos O maior apoio A maior confiança É exatamente De onde vem A maior decepção Nesse sentido Então tanto O companheiro Que deserta Como a mulher A esposa A companheira Que desaparecer Perseguindo objetivos Inferiores Também são para nós Obstáculos graves Complicados Para atingirmos Aquilo que nós desejamos Quantas vezes Num casal Tem aquele Ou aquela Que diz assim Vamos comigo Ao centro espírita Para a gente Poder ouvir Aquela palestra O outro diz Eu não estou afim Porque eu não gosto Porque não me interessa E aí então Há necessidade Daquela Daquela De se municiar De forças Para fazer isso Sozinho Não só pelo fato De ir sozinho Mas por sofrer O desânimo De não ter o apoio E isso acaba Tendo então Um obstáculo Profundo Que interfere Nessa nossa evolução Depois ele continua O amigo Que se iludiu Nas ilhas Do repouso Deliberando Atrasar a jornada E quando nós falamos Aqui o amigo Nós utilizamos Aquela expressão Mais profunda Que é exatamente Ali Aquela pessoa Que acompanhando Ali a nossa vida É aquele que divide Conosco Os mesmos projetos Divide conosco As mesmas intenções As mesmas ideias E aí então Que seria também Aquele que poderia Nos dar o apoio Para que nós Nos elevássemos E crescêssemos juntos É exatamente aquele Que opta Por uma nova Forma de viver Ou por uma outra Forma de viver Atrasando a sua jornada E nós temos então Duas escolhas Ou melhor Três escolhas Se for perseverante Aquele que opta Já que o outro Não deseja acompanhar Ele vai sozinho Deixando o outro Para trás E isso acaba ferindo Porque a amizade Exatamente denota Também parceria Companheirismo Ou nós Ficamos junto com ele Naquela mesma Condição de repouso E de atraso Da jornada Ou nós Perseveramos No estímulo Para que ele Também nos acompanhe Nesse crescimento Que nós desejamos Então o crescimento Sozinho Ele é Ele é possível Mas ele se torna Mais difícil Aquele crescimento Compartilhado Apoiado Amparado Se torna Sem dúvida nenhuma Muito mais fácil Mas nós encontramos Muitas vezes Aquele que prefere Não renunciar Aquilo que proporciona Para ele Um tipo de prazer De satisfação Ou que exige dele Um tipo de renúncia Ou um esforço maior Ele opta então E ficar para trás Isso para nós Também é motivo De desestímulo O cooperador Que a morte Levou consigo Aí nós temos Aqueles parceiros Aqueles amigos Aqueles familiares Que dividiam conosco De alguma forma Esses mesmos propósitos E aí então De acordo com a sua Programação Desencarnou E aí então nós pensamos Ele era Ou ela Ela Essa pessoa Era A minha grande fonte De inspiração E agora ela se foi Então eu não tenho Mais motivo nenhum Para continuar fazendo O que eu fazia Eu tenho vontade Mas muitas vezes Não tenho mais motivação E aí de acordo Com as circunstâncias Da vida Nós nos encontramos Numa condição Em que a luta Agora se torna Individual Não mais aquela luta Aquela luta Compartilhada Em que nós tínhamos Daquele familiar Aquele amigo Muitas vezes nós ouvimos As histórias O meu pai A minha mãe A minha avó Meu avô O meu esposo Minha esposa Meu amigo E tudo mais Éramos grandes espíritas Frequentávamos juntos Estudávamos juntos Conversávamos sobre tudo isso E de repente Acabou desencarnando Então na verdade Não foi uma traição Da pessoa Contra aquilo Que nós acreditávamos Foi simplesmente Uma circunstância da vida Que aconteceu Como lidar com isso Agora Algumas vezes Essa Essa perda Vamos dizer assim Se torna Um motivo Para que Aquela pessoa Que sofreu Essa perda Ou aquelas pessoas Que sofreram Essa perda Se tornem Mais convictas Ainda Se apeguem Muito mais A sua fé Como uma forma De alívio Dando continuidade Aquilo que acreditava Ou comece a acreditar De um modo mais profundo Naquilo que tinha dúvida Disso nós temos Um exemplo claro Quantas pessoas Se aproximaram Da doutrina espírita Motivadas por uma perda De um ente querido De um ente próximo E quantas pessoas Muitas vezes Perderam o estímulo Exatamente pelo seu mesmo motivo Então isso também Para nós É motivo de desânimo O ódio gratuito Esse ódio gratuito Vem contra nós Pessoalmente Vem contra As nossas ideias As nossas crenças E aí então A gente tem que pensar Mas eu estou vivendo A minha vida De um modo tão tranquilo Estou fazendo as coisas Que eu gosto Não interfiro na vida De ninguém E de repente Eu recebo Essa agressividade Essa perseguição Esse preconceito E se eu estou Acreditando naquilo Que eu vejo Como algo elevado O retorno Que eu recebo É esse ódio Essa perseguição Qual é o sentido Disso exatamente Será que vale a pena Continuar perseverando Dessa forma Recebendo isso em troca E muitas vezes Com o ódio Que vem de dentro do lar É um ódio Que vem de uma pessoa próxima Que é exatamente Aquilo que machuca Com mais profundidade Quando nós chegamos No meio De um ambiente social Onde nós desejamos Demonstrar Aquilo que nós acreditamos Demonstrar A expressão Da nossa fé E como retorno Recebemos exatamente isso Depois nós temos A indiferença Aos apelos do bem Esses apelos do bem São todas as vezes Em que nós Nos colocamos A disposição Ou tentamos Resgatar Dentro das pessoas Aquele desejo De praticar o bem Para assiliar Em alguma obra Para modificar Sua conduta E a resposta Das pessoas Vem exatamente Por essa indiferença Mas para que Eu tenho que me preocupar Com isso Isso é um problema seu Você quer fazer Você faz Mas você não fica Me perseguindo Me pressionando Para fazer aquilo Que você gosta Eu não tenho vontade De fazer Então eu não faço Se você quer se fazer De bonzinho Para a sociedade Você faça Quer aparecer de bonzinho Para os outros Então nós começamos A perceber Que essa indiferença Muitas vezes Acaba se tornando Algo bastante desanimador Porque provoca Nosso constrangimento Decepção Tristeza E isso é muito difícil E nós vemos De todos esses exemplos Que eu estou trazendo Para vocês Além desses demais Que estão aqui na sequência Nós vemos Que são situações sutis Que todos nós Sem exceção Enfrentamos No nosso dia a dia Se nós não enfrentamos Todos Nós enfrentamos Pelo menos Alguns deles E aí isso Vem no cotidiano Um dia Um mês Um ano Alguns anos depois E isso vai então Minando a força Daquele que não tem A motivação Não tem a perseverança Em seguir Esse mesmo caminho E continua A perseguição Da maldade Aí então São aqueles Que são os opositores Declarados Não apenas Opositores Em termos de Crença De outras religiões Nós falamos Em opositores Do bem Quando nós queremos Por exemplo Tentar construir Uma sociedade melhor Fazer parte De um grupo melhor E nós vemos isso Nos trabalhadores Das mais variadas Situações Colocando isso De modo mais prático Quando nós fazemos Parte De um grupo Mas naturalmente Isso também pode Se expressar A partir Das nossas iniciativas Fazendo um trabalho Individual No meu dia a dia Na rua Na porta da minha casa Mas nós vemos então Fazendo um trabalho Por exemplo De assistência Um trabalho educativo Um trabalho Caritativo E aí então Temos aqueles Que infelizmente Perseguem Agridem E tentam destruir Ostensivamente Aquilo que está sendo Construído Quantos grupos Já foram fechados Por exemplo Casas espíritas Foram fechadas Exatamente por causa Desse tumulto Dessa perseguição Que vem Não somente Dos encarnados Mas também Dos próprios Desencarnados O mundo espiritual Agredindo As pessoas Perseguindo Caluniando Ofendendo Desmotivando E aí as pessoas Simplesmente desistem Dizendo Olha sinto muito Mas eu não tenho Forças para lutar Contra isso E aí a gente Lembra sempre Aquela passagem Do livro Dos espíritos Quando Kardec Pergunta aos espíritos Falando sobre Por que que o bem Acaba se tornando Muito mais Efetivo O mal Acaba se tornando Muito mais Efetivo Na nossa sociedade E aí os espíritos Respondem que na verdade É o bem Que se torna fraco O bem Que é mais tímido Do que a maldade A bondade A maldade Então esses também São casos Que nos desmotivam Nesse nosso progresso A tormenta Da discórdia A mesma coisa As discussões Os conflitos As divergências Tudo isso também Acontece Em qualquer Relação social E aí nós pensamos Sempre assim Toda vez que há Uma relação social Existe uma relação Entre seres Com ideias diferentes Essas ideias diferentes Elas vão se tornando Cada vez mais Inflamadas Cada vez mais Aquecidas Dependendo da Personalidade de cada um E aí então Eu ponho a minha opinião O outro Põe a opinião dele Aí então Eu rebato Aí então Eu começo na discussão E nós não falamos Somente isso No sentido religioso Nós falamos isso No sentido geral No dia a dia Uma coisa simples Um objeto fora do lugar Um horário de compromisso Uma coisa que você vê Num programa de televisão Uma atitude que você tem De repente Começa aquela discussão De repente Vira aquele tumulto Aquela gritaria E aí então Aquela potência inicial Começa também A diminuir A Miriam colocou É impressionante Como nos contaminamos Com facilidade Com essas vibrações De cólera Essas vibrações De cólera A Miriam Elas se tornam Mais fáceis De nos contaminar Mais fáceis De serem percebidas Exatamente porque Elas são mais agressivas Mais claras Mais ostensivas Mas de um modo geral Todos esses pontos Que foram colocados Por Emmanuel Chama atenção Exatamente pela sutileza Com que silenciosamente Ele vai contaminando Então ele não é Aquela doença Vamos dizer assim Que ela é aguda Que ela chega E te derruba Lembrando da Fernanda Que ficou doente Esses dias aí Ficou com uma infecção Teve não sei o que De repouso E coisa e tal E aquela doença Que vem silenciosa Silenciosa Depois quando ela aparece A coisa já aconteceu Quantas vezes Nós temos Esses cânceres morais Na nossa sociedade Que infelizmente Nos minam dessa forma E nós não percebemos Exatamente pela falta De vigilância Essa falta de vigilância Quando Jesus coloca Para nós no evangelho Vigiar e orar Essa vigilância Ela é completamente Negligenciada Por todos nós Porque nós achamos Tão normal Comportamentos desses Desses que nós vimos agora É tão normal A gente conviver Com a indiferença Com a incompreensão Que a gente não dá importância Só que a gente não percebe Que isso está nos afetando Então na verdade A luta que nós temos Que impor No nosso cotidiano Ela é muito maior É muito mais intensa Do que nós imaginamos E o último item Que Emmanuel separa aqui Que certamente Teremos aqui Todos eles Na verdade Esse foi o último Já a tormenta da discórdia E nesse momento Da discórdia Para poder fechar Aqui esse Esse último item É fundamental A manutenção Do equilíbrio E da harmonia Diante do desequilíbrio Do outro O sentimento do perdão Por mais difícil que seja Ele é o melhor antídoto Contra essa contaminação De nós nos tornarmos Tão agressivos Quanto aqueles Que são agressivos E isso parece ser Muito fácil na teoria Mas na prática Ele parece Quase que impossível Mas esse parecer Vai depender exatamente Da força que nós temos Dentro de nós Podemos, claro Não manter aquele sentimento De amor De afetividade Que poderia Ser alimentado E desenvolvido Em circunstâncias diferentes Mas é importante Que nós mantenhamos O nosso equilíbrio Porque aquele tormento Não pertence a nós O tormento pertence Aquele que está Em desequilíbrio Que está com Seus sentimentos Adoecidos Mas nós temos Que manter o nosso Da forma mais saudável Possível Então se ele Desequilíbrio Ele me afeta Sim Eu vou chorar Eu vou sofrer Vou ficar magoado Mas eu tenho que pensar Sempre Que se eu mantiver Esse sentimento vivo Dentro de mim Eu vou me transformar Na mesma pessoa Que eu estou apontando Como aquela responsável Por me tornar Desse jeito Então por isso Nós temos que Sempre Nos desintoxicar Desses sentimentos Negativos E o último Então a mensagem de hoje Nos traz Exatamente 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 esse estímulo Porque cada um desses itens Que nós citamos aqui agora São São temas Que devem ficar Muito vivos Na nossa memória Na nossa mente Para que a gente Possa identificar Aquilo que acontece Conosco E acontece A nossa volta Para percebemos Que se alguma coisa Contraria Aqueles princípios Mais elevados Que foram revelados Através dos evangelhos Significa que aquilo Deve ser combatido Mas combatido com amor Naturalmente Não combatido com revide Porque revidar alguma coisa Nos faz Tão imperfeitos Contra aqueles Que cometeram A imperfeição inicial Então quando nós temos Todos esses elementos Vivos na nossa mente Nós somos capazes Então de fazer um trabalho Muito mais direto E muito mais objetivo Nesse propósito De transformação Quando nós falamos Sobre o estudo De todos esses valores Propondo uma transformação Uma reforma íntima Em nós Como nós colocamos É importante nós pensarmos assim Aqueles três passos Que nós já comentamos Sobre o processo De reforma íntima Reforma íntima Significa nós pegarmos Aquilo que nós somos Na intimidade Com as nossas imperfeições Com os nossos valores E fazemos aquele trabalho Para modificar aquilo Que está errado E para ajustar Aquilo que está certo Seria mais ou menos Como se nós entrássemos Numa casa Inicialmente E começávamos a fazer Aquele trabalho De observação Olhar essa casa E tudo mais Inicialmente Eu já fiz ali Um estudo prévio De saber exatamente Como é a casa perfeita Analisei assim Bom, a casa perfeita Ela deve ter Essa decoração Deve ter Essa arquitetura Deve ter Esse mobiliário Deve ter Essa disposição De móveis Deve ser Com essa higiene Com essa pintura Então nós identificamos Assim A casa perfeita A casa dos sonhos Tem essa característica Então inicialmente Eu já consegui Identificar Tudo aquilo que é Bom de ter Numa casa E tudo aquilo Que é ruim De ter numa casa Depois eu entro Num ambiente Vamos supor Que eu ganhei de herança Uma casa nova Vou nessa casa E começo a fazer Uma análise O que que tem Nessa casa Que está errado Dentro daquilo Que eu estudei Da minha casa dos sonhos O que que eu posso fazer Para transformá-la Começo a identificar Então a sujeira Começo a identificar Isso Começo a identificar Aquilo E depois começa O terceiro passo Que é exatamente Nós começamos A trabalhar Para transformar Essa casa Naquilo que nós desejamos Aí nós começamos Então a trocar Os móveis A mexer na pintura Na limpeza E tudo mais Mudamos aquilo Que deve ser mudado E mantemos Aquilo que está bom Se por acaso Eu chego e percebo Bom Esses O piso está bom A pintura está boa As janelas estão boas Então eu não preciso Mexer nisso Na verdade Eu vou trabalhar Para manter A qualidade Dessas Desses elementos Dessa casa nova Mas aquilo que está ruim Eu vou trocar Essa reforma Que eu estou fazendo Nessa casa Ela se assemelha Muito a reforma íntima Que nós fazemos em nós Primeiro nós precisamos Identificar o que é Quais são as virtudes E quais são os defeitos Que normalmente nós Encontramos nas pessoas E nós temos Um laboratório vivo No mundo hoje Em que nós podemos Identificar tudo isso Em uma simples convivência Percebendo aquilo Que o outro tem De imperfeição E o que ele tem De virtude Porque normalmente Nós só percebemos As imperfeições Mas nós temos ali Todas as referências No mundo hoje Que nós podemos Observar o que é bom O que não é Já identificamos então Aquela nossa casa perfeita Já conseguimos trazer Então o perfil De uma pessoa perfeita Meio assim Meio Frankenstein Pega um pedacinho daqui Um pedacinho dali E montamos a pessoa perfeita Tiramos todas as imperfeições E pegamos todos os valores Aí depois é o segundo passo É a hora de nós Entrarmos dentro Da nossa casa íntima E começamos a identificar Quais são essas imperfeições Que eu identifiquei nos outros Que eu encontro dentro de mim E quais são os valores Que eu encontro nas pessoas Que eu também encontro dentro de mim Claro que com as Mais variadas intensidades O outro é muito egoísta Mas eu percebi Que eu também sou um pouco O outro é a referência De caridade Mas eu percebi Que eu não sou tão ruim assim Então eu tenho que Intensificar aquilo que está bom E reformar aquilo que está equivocado Já consegui identificar tudo É a hora do trabalho E esse trabalho é mais difícil Porque então é aquele O dia a dia Em que eu tenho que Conter as minhas ideias Conter as minhas palavras Conter as minhas atitudes Para fazer que com o tempo Isso se torne para mim Uma rotina Só que isso seria muito bom Muito interessante Se eu não tivesse esses obstáculos Que eu tenho aqui Agora que nós estudamos hoje Porque eu quero fazer A reforma na minha casa Mas eu tenho um problema Que eu não tenho dinheiro Para comprar aquilo que eu preciso Eu tenho um vizinho Que reclama Eu tenho aquela chuva Que não para Eu tenho Aqueles que são Os trabalhadores Que não me ajudam A família que não se importa Aí eu vou Tenho duas opções Ou eu desisto De reformar essa casa Ou eu trabalho Para reformar Mesmo com as dificuldades Dentro daquilo que eu posso Eu posso não construir A casa perfeita Mas eu vou construir A casa ideal Dentro das condições Que eu tenho Não posso comprar Coisa nova Vou reciclar Aquilo que eu tenho E aí a gente vai percebendo Que com o passar do tempo Nós vamos conseguindo Arrumar condições Para que tudo isso aconteça Então aquilo que acontece Numa casa É aquilo que acontece Dentro de nós Então esse estudo de hoje Mostra que Todos nós Podemos Não tenhamos dúvida disso Fazer esse trabalho De transformação Que vai exigir De cada um de nós Um determinado grau De esforço De acordo com as condições E as características Da vida Que cada um de nós vivemos Mas Inclusive Falando sobre o próprio Tempo também Muitas vezes Pode demorar mais tempo Pode demorar menos tempo Tem situações Que estão tão próximas De serem Dissipadas Da minha personalidade Que basta um pequeno esforço Que ela desaparece Dei um pequeno exemplo disso Pessoas que falam muito palavrões Tem pessoas que adoram Falar palavrão Bate o dedo na porta Ah, mas é um rosário De palavrões Que é um encanto Mas aí aquela pessoa Vai percebendo depois Que isso se torna vulgar Se torna agressivo Se torna Deselegante Diante da situação A partir de hoje Eu não quero mais fazer isso Aí eu vou modificando 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 Já consigo diminuir A intensidade dos palavrões Ótimo Pessoas que tem hábitos alimentares Hábitos com substâncias Que é aquele que é fumante É aquele que bebe É aquele que se alimenta mal É aquele que não faz exercícios A partir de agora então Eu quero fazer uma coisa diferente Já começa a fazer um trabalho diferenciado De repente ele para de fumar De repente ele para de xingar De repente ele começa a fazer exercício Começa a parar de comer porcaria Como comia de uma forma completamente desequilibrada Então a gente vê que esses casos São atitudes que pra nós São aquelas mais agressivas Mas muitas vezes Eu posso Não falar palavrão Mas eu fico com uma tromba De dois palmos Se por acaso Alguém muda o canal De uma coisa que eu gosto Ou se alguém pega o controle Eu sento onde eu quero Então a gente começa Nesse caso Fazendo aquele trabalho Com aquele que é mais grosseiro Dentro daquela casa Antes da gente começar A mexer nos detalhes da pintura É importante a gente tirar o lixo Que se encontra no meio da sala É importante a gente consertar as portas Para que não entrem estranhos Depois a gente pensa Qual vai ser a cor da cortina Qual vai ser a cor da parede Tudo isso é importante para todos nós Então observemos Sejamos nós mesmos Os nossos arquitetos Os nossos decoradores Os nossos engenheiros Os nossos pintores Sejamos tudo isso para nós mesmos Para a nossa casa íntima E façamos esse trabalho Todos os dias Porque é um trabalho Que nunca acaba A gente lembra que as nossas casas Se não forem limpas Todos os dias Elas vão acumular sujeira Se nós não jogarmos o lixo fora Da nossa casa Nós começaremos a criar ali Um foco De insetos De pragas De ratos Então esse é um trabalho Todos os dias A casa mental deve ser varrida Limpa Desinfetada Todos os dias E quando possível Façamos essas reformas E temos que estabelecer Essas metas Andréa Porque na verdade Não adianta nós queremos Ir para um lugar Se nós não sabemos Para onde é O que a doutrina Nos proporciona Dentro desse seu aspecto Filosófico E moralizante É exatamente mostrar Qual é o ideal Que nós buscamos O que nós desejamos fazer De que forma Que nós podemos alcançar isso Quais são as nossas estratégias E aí então Através desses estudos contínuos Estudando as mensagens Refletindo sobre esses temas Fazendo pesquisas E estudando Nós vamos então Adquirindo elementos Que são para nós agora Que nos dão condições Na verdade De estabelecermos Uma estratégia De transformação Porque não basta Eu simplesmente Querer me transformar Eu preciso saber Como Quando Quanto tempo Qual a carga de esforço Com quem que eu posso contar Aí sim Eu vou começando A elaborar Então isso é fundamental Para todos nós Essa reforma íntima Nós temos sem dúvida Nenhuma Muitos impedimentos Mas nós temos também Muita força Para superar esses impedimentos E isso que nós temos Que fazer valer E isso vem exatamente Da fé E da confiança E da convicção Que nós temos Dentro de nós Nessa filosofia de vida Que nós abraçamos Então fechando por aqui Pessoal Nosso estudo de hoje Vou passar para a nossa amiga Fernanda Que vai fazer O encerramento para nós E daqui a pouquinho A gente volta Para falar um pouquinho Sobre essa questão Da política E do espiritismo Como eu tinha proposto Para vocês A Angelina colocou Eu uso sempre Quando estou conversando Que devemos retirar O lixo da nossa mente Para não congestionar E enfiar esse espaço Para colocar o bem Exato A gente tem que Todos os dias Essa vigilância Essas mudanças De hábito E ficar Obrigado E ficar sem espaço Para colocar o bem O que nós precisamos Sempre lembrar É que Essa mudança Ela depende exatamente Da nossa conduta Dos hábitos Que nós temos que transformar Se eu tenho o hábito De me comportar Dessa forma De ser impaciente De falar alto Dentro de casa De fazer crítica O tempo todo De ficar xingando De fazer isso Fazer aquilo Eu tenho que Modificar meu hábito Então a partir de agora Eu prefiro não fazer isso Algumas vezes Nós seremos criticados Com ironia Seremos apontados De uma forma negativa Seremos Levaremos na cara Ah você fazia aquilo Agora você está criticando Fazia mas eu não faço mais Então São situações Que são difíceis Mas fazem parte da vida E se nós não tivéssemos Essas pessoas Que ficassem apontando Para nós Aquilo que está errado Nós não perceberemos Que está errado Então graças a elas Nós temos agora Essa percepção Então É a mudança de hábito Que vai nos proporcionar Esse crescimento Que nós desejamos Começa por aí A partir dali Depois vem as lutas Cada vez mais intensas Para aquilo que se encontra Cada vez mais enraizado Na nossa personalidade Mas tenhamos paciência E tenhamos perseverança São duas palavras De ordem Que nós precisamos ter Então Fechando por aqui Nosso estudo Fernando Você pode subir então Nem fala né Flete Ficar ouvindo Esses apontamentos É fácil Quantas vezes A gente já ouviu Situação assim Ah mas você também É assim Eu sou assim Mas eu não tenho Preocupação de ser melhor Quem quer ser melhor É você Não eu Já ouvi situações assim E aí então Fé respira fundo Baixa a orelhinha E fala exatamente assim Então se você não quer Deixa eu ficar com o meu problema Então que o meu problema Já é grande E cada um no seu tempo O meu tempo chegou